Logo no início do concerto, o maestro apresenta a orquestra plateia. E fechando a Família das Madeiras, os fagotes e o contra-fagote. O projeto Concerto Didático existe desde 2008. Desde então tiveram 45 apresentações que foram vistas por 40 mil estudantes. Os concertos acontecem uma vez por ano. Eles são gratuitos e fechados para escolas previamente inscritas no projeto. E a gente é muito feliz por poder proporcionar isso aos jovens, no horário de aula deles, durante a semana, como atividade extracurricular. Eu acho que é um papel que a Filarmônica vem desenvolvendo ao longo dos anos com muitos frutos positivos. Para aproximar a música erudita das crianças e adolescentes, são selecionadas canções conhecidas deles. Eu acho que o fato das crianças conseguirem identificar alguns temas e associar o som daquele instrumento, isso faz com que a assimilação seja maior. A tática deu certo e a garotada adorou. Eu achei muito lindo. Legal. E quer voltar? Quer ver outras vezes? Vou sim, vou voltar. A Filarmônica tem o objetivo de fazer a formação das plateias através de vários projetos. Por isso, são diversos segmentos. Aqui nós acompanhamos os concertos didáticos, que são voltados para estudantes do ensino fundamental e médio. Mas também tem os concertos para juventude, que são voltados para famílias. E concertos comentados, que são divididos com palestras. Mas os projetos vão além desses. Temos duas iniciativas que também é de formação de público e de fomento ao aparecimento de novos talentos. São dois festivais, um que se chama Festival Tinta Fresca, destinado a jovens compositores brasileiros. E um laboratório de regência para também jovens regentes brasileiros, que aqui vêm também. São dois concertos muito importantes. São dois festivais.